Eu tenho certeza de uma coisa, que eu aproveitarei cada segundo aqui na Terra. Cada momento jamais será esquecido, pois entrará para a eternidade. Eu não sei por que eu vim aqui para o mundo, eu não planejei a minha vinda. Mas já que eu vim, eu irei aproveitar o máximo possível. Viajarei para cada lugar legal e bonito. Curtirei muitas experiências que jamais poderão ser esquecidas, pois entrarão para a eternidade. Eu aproveitarei o máximo de coisas boas que tem nesse planeta. Darei risadas, viajarei com os amigos, com mulher, com meu cachorro, andarei em carros legais, estarei em lugares legais, mas jamais deixarei me levar pelo ódio alheio e pelas críticas de terceiros. A vida é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. I have a dream where love's the only side So take my hand, join the army of the shadows Going harder, we are more than numbers Standing in the same Going louder, we are all one color Standing in their way Join the army of the shadows 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 Going harder, we are more than numbers Standing in the same Going louder, we are all one color Standing in their way Standing in their way L Participant Lecなio L Professor Lóg E Lóg Lóg Cloud Lóg V Obrigado.